Quais são os maiores podcasts do Brasil? E quanto cada um ganha? Esse que é o interessante. Muitos de vocês devem saber já quais são os principais, pelo menos o top 3 vai saber. Mas quanto cada um ganha no YouTube já é outra pegada e é o que eu quero falar nesse vídeo aqui também. Meu nome é Vinícius, mais um vídeo aqui do jovem estagiário. Já fiz vídeo analisando os negócios do Flow Podcast há um bom tempo, acho que vale outro vídeo, hein? Porque eles estão crescendo demais. Do PodPá também já fiz, então os links estão aqui em cima. Vamos para o vídeo. Primeiro, eu vou mostrar dois pontos aqui. Vou mostrar os maiores podcasts do mundo, os maiores podcasts no Apple Music e no Spotify. E depois eu vou para o YouTube, que é a parada legal. Então fica até o final, para você não perder isso. Bora. Então vamos lá. Eu tenho aqui no Spotify os maiores dos Estados Unidos, que eu acredito que sejam os maiores do mundo. Não tem as visualizações, por isso que fica difícil eu colocar aqui no vídeo. Então eu vou colocar, passar só pela lista aqui. O principal é o do Joe Rogan e os outros eu não conheço nenhum. Mas está aqui a lista aqui do top 10, passando para vocês devagarzinho para vocês verem. Isso nos Estados Unidos, tá? E aí tem esse site que você pode ver o maior de música e assim por diante. Vai aparecer os maiores aqui, isso é bem legal. Não tem o Brasil. Sacanagem. Vou mostrar também os maiores agora do Spotify no Brasil, tá? É aqui os sócios podcast, que é novo, tem pouco tempo, muito legal. Flow podcast, Primo Cash do Primo Rico, Horóscopo Hoje, Podpá, Café da Manhã, para todas as pessoas intensas e assim por diante. Esse é no Spotify. Agora vamos para o Apple Music. Oh yeah. É para o podcast. Os sócios também estão em primeira. Depois vem Podpá. Sobre a Vida, o Assunto do G1, Flow Podcast, Nerdcast, Primo Cash, Flow Podcast de novo. Deve ter algum problema. Pega essa Ref e Foro de Teresina. Legal. Uma coisa que não dá para ver as visualizações, tá? Você clica aqui para ver. Ah, eu quero saber quanto ele tem de visualização de plays. Eu não consigo achar, nem no Spotify também não consigo achar. Entendeu? Se você conseguir, você consegue saber quanto eles ganham. O Spotify, ele paga mais ou menos 0,0032 por play. E o Apple Music paga bem mais. 0,0056 de dólar. Os dois de dólar por play também. Então, se você conseguir achar as visualizações dos plays, você consegue fazer a sua conta. Se você quer fazer do Drake, por exemplo, você consegue ver os ouvintes mensais, sabe quantas plays tem, você multiplica por esse valor, vai no Spotify, você vai saber quanto ele ganha por mês. Eu acho que eu gosto de fazer essas contas, pelo menos. Agora eu vou mostrar quanto o ranking dos maiores do YouTube com o grana que eles ganham do YouTube. Mas antes, se inscreva no canal, dá essa força aí, pô. É facinho, isso me ajuda demais. Vamos para cima. Se inscreveu, deu like. Bora então. Primeiro, já não é surpresa para ninguém, eles já falaram isso. Podpah, o maior do Brasil e disparado, tá? Estão falando, sempre juntando o canal principal, o Podpah Podcast, por exemplo. Aí também o PUP, os de corte, o que tiver, vai estar juntando nessas views, tá? Então, o Podpah deu nos últimos 30 dias, tá? Esse valor gravado aqui no dia 25 de junho, beleza? 97 milhões de views nos últimos 30 dias o Podpah teve. Isso vai dar mais ou menos em dólar. Se a gente pegar a grana que o Podpah, que o Flow Podcast, desculpa, já falou que ganha por mil views, tá? São 30 centavos por mil views. Eu vou usar esse padrão para todos. Eu, no final ainda, vou concluir o vídeo falando mais ou menos minha opinião sobre quanto de fato eles estão ganhando. Isso é uma estimativa, beleza? Mas eu acho que está bem de acordo. Então, vamos lá. O Podpah, com as suas 97 milhões de views, está fazendo por mês, nos últimos 30 dias no caso, 29.115 dólares. Isso vezes 5 reais, vai dar 145.575 reais nos últimos 30 dias. Isso por ano, se eles conseguiram manter isso num ano. Estão falando de 1.746.000 reais. Maior do Brasil. Absurdo, hein? Em segundo lugar, também não é muita surpresa, Flow Podcast. Flow Podcast, lembrando que ele tem um grupo Flow Podcast, que vai ter outro desse grupo aqui nessa lista. Mas eu não estou juntando com todos os podcasts que eles têm, beleza? É só o do Flow Podcast mesmo. Eles estão, nos últimos 30 dias, com 69.200.000 views, que é muita coisa também. Em dólar, então, com aquele mesmo RPM lá, a mesma grana que eles ganham por mil views, de 30 centavos de dólar por mil views. Estão falando de 20.748 dólares. Isso vezes 5, vai dar 103.740 reais por ano. 1.244. 1.244.000.000 reais em um ano. Também é muito dinheiro. Ainda quero concluir, mas o Flow Podcast, juntando o grupo todo, com certeza ganha muito mais do que o PodPá. Mas a gente ainda vai falar mais disso. Terceiro lugar, qual que será? Inteligência Limitada. Muito legal o podcast também, eu gosto desse. Nos últimos 30 dias, 31.580.000 views. Isso dá, com aquele mesmo, uma grana por mil views, 30 centavos. 9.474 dólares, em vez de 5. 47.370 reais por mês, nos últimos 30 dias. Isso dá, por ano, 568.440 reais. 568.440 reais. Entendeu? É muita grana por ano, hein? Em quarto lugar, eu fiz bastante pesquisa ali, vários, e eu não chutava que esse ia estar aqui. Mas é o mais de 8 minutos do Rafinha Bastos. Esse tem um adendo, tem um porém. O Rafinha Bastos, o principal, que por exemplo seria o Flow Podcast, tem o principal e tem o Flow Podcast Cortes Oficial. Geralmente o cortes dá muito mais. O principal do Rafinha Bastos é o dele. E tem vários outros vídeos sem ser o de podcast. Lógico que nos últimos 2 meses, 3 meses, ele só postou podcast. Mas mesmo assim, os outros vídeos acabam dando uma ajudadinha. Não deu pra tirar isso da conta. Então tá aqui. Tem esse porém, tá? Ele conseguiu nos últimos 30 dias 14.650.000 views, dando naquela conta lá dos 30 centavos. 4.395 dólares, vezes 5, e isso daí dá praticamente 22.000 reais. 21.975, que é muito dinheiro por ano. Então falando de 263.000 reais. Muito engraçado. E por último, vou fazer até o quinto também, que aí já é coisa demais. Vênus Podcast, do grupo do Flow Podcast, falei que ia ter mais algum aqui nesse vídeo. Então, ele conseguiu nos últimos 30 dias 13.500.000 views nos últimos 30 dias, dando mais ou menos lá em dólar, naquela continha, 4.050 dólares, vezes 5. 20.250 reais por mês, 243.000 no ano. Lembrando que isso é só do YouTube, sem a propaganda, sem o superchat, sem nenhuma, só do YouTube. Então, com certeza, eles ganham muito mais que isso. Com certeza. Eu fiz lá o vídeo do PodPath, fiz o vídeo do Flow Podcast, e falo que eles ganham muito mais do que os valores que eu mostrei aqui. E juntando os patrocínios, eu tento dar uma estimada, não dá para ter certeza, nem gostaria de saber, porque ia ser bem mais interessante. Agora, vamos concluir o vídeo. Lembrando, esses dados são do dia 25 de junho de 2021. Então, vai alterar sempre, né? O PodPath passou agora bastante, vamos ver. Você vai continuar? Eu imagino que sim. Mas vamos ver, né? Eu acho que todos esses da lista, lembra que eu queria falar disso? Todos esses da lista ganham mais do que eu mostrei aqui. Porque eu peguei o dado do Flow. O Flow, eu acho que ganha, de fato, isso. Porque ele é um pouco mais polêmico do que os outros. Os outros, é mais fácil se anunciar neles. Então, eu acho que os outros ganham mais do que eu mostrei aí. Mas eu peguei essa análise geral, porque é o único dado que eu tenho, de fato. Eles falaram, o Flow Podcast falou em um outro podcast sobre isso. Acho que era no PrimoCast. Eles têm muitos outros fondos de renda. O patrocínio, imagino que seja até o que mais dê dinheiro. E outras coisas, o grupo Flow Podcast. Para mim, é o maior, né? Falando com uma empresa, o que mais impressiona, com certeza, é o Flow Podcast. Gostaria de ter uma análise mais profunda. Eu até posso tentar fazer. Eu acho que é bem interessante. Pegar todos os podcasts que ele está no grupo do Flow Podcast. Aliás, peço a sua ajuda para comentar todos os podcasts que você conhece que estão no grupo do Flow. Porque eu não acompanho tanto assim para saber todos. É difícil, porque eu sei que tem muitos. Eu queria fazer essa análise completa. Trago para vocês aqui. Comenta se você quer que eu traga aqui. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aí. Tudo que eu já pedi para você comentar. Me fala também se você gostou do vídeo. E até a próxima. Valeu.